Nós estamos aqui na Praça José Rodrigues Alves e aqui nesse cruzamento, inclusive local conhecido aqui como, é a Praça Nilo Tabuquine, mais conhecido como a Praça da Matriz. Nós estamos aqui justamente para atender aí algumas pessoas que solicitaram a nossa presença para mostrar essa nova sinalização. A preferência antes era quem estava descendo essa via, passava pela matriz sentida ali ao bairro Miranda e houve então uma mudança. Como você pode ver, o local está bem sinalizado, foi recentemente feita essa mudança. Mas a grande preocupação, várias pessoas que conversaram aqui com a gente, é quanto a essa situação dessa mudança ainda não é do conhecimento de muitas pessoas. E como a gente observou aqui também, muitos veículos, talvez por falta de costume, descem em alta velocidade, oferecendo muito risco aqui de acidente. Tanto condutor de veículos como motocicletas, o pessoal que vem aí no sentido contrário. E nós viemos aqui para atender essas reclamações. E a maior preocupação, inclusive, são de comerciantes, pessoas que ficam por aqui durante o dia todo trabalhando e, inclusive, relataram para nós vários problemas em relação a essa mudança. Pedindo, inclusive, que seja colocado aqui, pelo menos, um agente da Secretaria Municipal de Trânsito, justamente para contribuir aqui e evitar que aconteça algum acidente. Pelo menos até que os motoristas possam acostumar com essa mudança. Então, essa é a grande preocupação. Comerciantes, inclusive, acharam melhor não nos conceder entrevista, porque pode atrapalhar, justamente devido ao comércio. Mas essa é uma mudança recente e que a população, usuários da via, estão preocupados e pedindo à Secretaria que coloque alguém aqui para orientar. Eu vou mostrar para vocês também uma outra situação que foi observada aqui pelos comerciantes, por pessoas também que utilizam a via. Aqui, logo abaixo, nós temos ali a rua que dava acesso ali à rua Marechal Teodoro. E naquele local, hoje, houve também mudanças. Você não pode mais descer, virar à direita ali, abaixo da praça. Quem precisa contornar ali para algum local, tem que ir até a rua Aurélio de Oliveira. E lá, muitas reclamações também. Por quê? Porque algumas casas, as primeiras casas que foram construídas em Araguari, inclusive tombadas como patrimônio histórico do município, elas estão apresentando rachaduras. E a grande preocupação, porque hoje há um grande fluxo de veículos lá naquele local. E nós vamos mostrar para você também esse local. No caso, ninguém tem condição de fazer aqui a Praça da Matriz? Não tem condição do pessoal fazer aqui, transitar no entorno da praça. Essa é mais uma reclamação. Então, o pessoal está pedindo o quê? Para que seja feito um estudo técnico no trânsito aqui nesse local, que ficou bastante complicado. Pode perceber, nós estamos aqui mostrando veículos que estão descendo aqui pela Praça da Matriz. E a observação que foi feita por alguns comerciantes e também alguns usuários da via. A rua que vem da Praça dos Expedicionários, ela vem sentido bosque ao centro. E aqui na rua, abaixo da Praça da Matriz, também vem sentido bosque ao centro. Essa é uma das observações, as reclamações que o pessoal faz. E nós estamos aqui na rua Aurélio de Oliveira, que tem a placa. Sentido, você pode virar aqui para fazer, às vezes, o retorno. E quem precisa voltar lá na Praça da Matriz tem que passar por aqui, pela rua Aurélio de Oliveira. E uma das reclamações, inclusive, a orientação, a informação que a gente teve, é que logo ali na frente é a casa da dona Marlene, ex-vereadora em Araguari, Marlene Rodrigues da Cunha. E essa casa, inclusive, devido aqui ao movimento, ela está apresentando algumas rachaduras. Então, o que o pessoal pede? Para que a equipe técnica da Secretaria de Trânsito faça um estudo e possa realmente mudar alguma coisa aqui, em benefício de quem está usando a via pública. E até mesmo a questão da segurança no trânsito. Então, fomos acionados aqui, mas os comerciantes, para não se sentirem prejudicados, preferiu passar as informações e pedir para que a gente levasse o recado aí para o prefeito municipal, até mesmo para a equipe da Secretaria de Trânsito.